A minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Solto no primeiro e já te faço peça mal Sem sentimentos rasos e nem superficial Pra lá eu tô off, pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Sou só fada, madrinha, meu poder já é notório Viver os seus desejos, gerar a gente no cartório Baby, relaxa, encaixa na vibe O som não te julga, tu fica à vontade Roxo no corpo, melhores detalhes Baby, no toco, no toco, no toco Mudando esse mundo, corta minha wave A meta não é ser melhor que vocês Eu quero fazer coisas que ninguém fez Tô rap de bosta, não te torna rei Pra sentar no trono, tem que saber governar Fica calmo, baby, que a Niby vai te ensinar Muito do meu nome, você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem te pisar Da minha energia, eles querem desfrutar Make a night, hit, que trabalha sem cessar Todo esse money multiplica sem parar É tudo o esforço que eu lutei pra conquistar No sucesso vai até o quinto degrau Só tô no primeiro e já te faço passar mal Sem sentimentos, razos e nem superficial Pra love eu tô off, pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Sou só fada, madrinha, meu poder já é notório Viver os seus desejos, gerar a gente no cartório Minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Solto no primeiro e já te faço passar mal Sem sentimentos... ... ...